Olá, meus caros, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre uma importante esfera de análise para a produção do diagnóstico empresarial, que é a análise do segmento, análise da cadeia produtiva em que está inserida a empresa que você está atendendo, ou a empresa que você pretende atender. Se você ainda não é consultor empresarial, mas pretende fazer uma migração de carreira, pretende se posicionar como consultor, independente do que seja a sua atividade principal, hoje, aqui nesse canal, você vai encontrar recursos, você vai encontrar aqui dicas bastante úteis para fazer a sua transição de carreira, ou para, de repente, melhorar o seu repertório, se você já é consultor empresarial, melhorar aqui o seu arsenal de ferramentas para atender bem aos seus clientes. Bom, nós vimos num vídeo anterior que, para a produção de um diagnóstico empresarial profundo, preciso, denso, o ideal é que você se debruce sobre três grandes esferas de análise. A primeira esfera, análise do ambiente macro. Quais são as forças econômicas que impactam não apenas a empresa que eu estou atendendo, mas todas as empresas, aquelas forças econômicas que atuam, atuando, movendo-se, acabam gerando impacto no desempenho de todas as empresas, de maneira geral, incluindo aquela que eu estou atendendo. Isso seria análise do ambiente macro. Nós temos uma esfera ainda menor que a esfera de análise do segmento, é essa que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, e aqui nós vamos falar sobre concorrência, suficiência de fornecedores, rivalidade entre os players do segmento, e isso seria a segunda esfera de análise. E teremos um outro vídeo, posteriormente, para falar das forças e fraquezas do ambiente interno, ou seja, da própria empresa. E aí a gente vai falar especificamente sobre isso num outro vídeo, mas aqui vamos nos concentrar nessa segunda esfera de análise. É claro que para produzir um diagnóstico empresarial existem várias metodologias. Aqui a gente adota essa, é uma metodologia que eu já testei aí nesses 30 anos que eu tenho de mercado, já testei inúmeras vezes e inúmeros atendimentos que eu precisei fazer, quer dizer, inúmeros atendimentos que eu fiz, precisei fazer diagnóstico, não todos, você vai perceber que na consultoria nem todos os seus atendimentos, eles vão exigir de você um diagnóstico. Às vezes o empresário já sabe exatamente qual é a necessidade dele, e ele chega para você e diz, olha, eu quero que você trate esse problema específico. E aí você vai, dentro do seu arsenal de ferramentas, montar um plano com sugestões de melhorias para poder dar combate, para dar um enfrentamento efetivo àqueles problemas que ele já identificou e que ele quer tratar especificamente. Mas em muitos casos você vai precisar, antes de qualquer coisa, antes de agir, antes de sugerir qualquer melhoria, você vai precisar fazer um diagnóstico, e é disso que nós estamos tratando nessa série, diagnóstico empresarial. partindo do ambiente macro para o ambiente setorial e depois para o ambiente interno, que aí seria a própria empresa. Alguns elementos são mais importantes nessa análise do segmento, nessa análise da cadeia produtiva, como por exemplo, fornecedores. É importante demais você tratar aí da relação do empresário, da empresa que você está atendendo com os fornecedores dele. Existem fornecedores suficientes? Esses fornecedores, eles atendem a demanda, atendem adequadamente a demanda da empresa? O relacionamento é positivo, é bom? O recebimento dessas mercadorias, ele é oneroso ou não? A logística para conseguir fazer chegar até a empresa, até os seus estoques, ou até o cliente final, passando pela empresa. Essa logística, ela é onerosa ou não? Todas essas são questões que você precisa analisar. Esse fornecedor, ele tem poder de negociação com relação à empresa que você está atendendo? O que seria poder de negociação? Isso ocorre muito quando o fornecedor é grande. E a compra que o teu cliente faz nesse fornecedor, ela não é tão significativa no orçamento mensal, no ativo circulante daquele fornecedor. E aí, se o teu cliente não tem muito poder de compra, se a compra dele não é tão expressiva, normalmente o fornecedor joga mais duro com esse cliente. Ele tem ali um posicionamento mais rígido em relação a preço, e aí o teu cliente acaba não tendo poder de barganha, não tendo poder de negociação pra conseguir um preço mais competitivo. Isso acontece muito. Existe o que a gente chama também de ditadura do intermediário. Ou seja, aquele cliente que compra do teu cliente, ele tem poder de negociação em cima do teu cliente, da empresa que você está analisando. Vou te dar um exemplo aqui bem simples. Um varejista que tem muitas lojas, ele compra de uma pequena indústria de imóveis, normalmente ele tem poder de negociação muito forte. Porque ele tem ali vários fornecedores de imóveis para a loja dele, como a cadeia de lojas dele, o grupo dele tem muitas lojas, ele tem um poder de negociação muito alto. E normalmente, quem fabrica móveis não tem uma marca muito forte, de modo que o cliente final, ele exija do varejista aquela marca. Ele não chega numa loja e dizia, olha, eu quero comprar aqui uma estante, mas eu só quero se for da marca tal. Isso não acontece no setor de imóveis. É muito raro que isso aconteça, porque não existem marcas muito fortes, muito sólidas, em que o cliente final, ele percebe, ele tem uma percepção de valor em relação à qualidade da marca. E aí cria-se o que a gente chama de ditadura do intermediário, que é o intermediário logista, que barganha preço em cima do produtor de imóveis, que é no caso aí, o industrial, aquela pequena indústria, ou média indústria, muitas vezes até uma média indústria, mas que ela acaba perdendo força na hora de negociar com o intermediário, que é o lojista, que coloca o produto dela no mercado, que coloca o produto dela lá no consumidor final, junto ao consumidor final. Então, todas essas questões são importantes serem levadas em consideração na hora do seu diagnóstico. Existe ou não essa ditadura do intermediário? O teu produtor, o teu cliente, ele é produtor, ou ele é um atacadista, ele é varejista? E sendo varejista, os fabricantes que colocam produtos na loja dele têm maior poder de negociação ou menor poder de negociação? Uma ferramenta útil para essa análise que a gente utiliza aqui é as cinco forças de Porter. Análise a partir das cinco forças de Porter. Você vai encontrar aqui nos buscadores inúmeros vídeos, incontáveis, centenas de vídeos falando sobre as cinco forças de Porter. Naturalmente, numa aplicação muito mais teórica, porque isso, como é questão também que cai em concurso público, para muita gente é importante entender a parte teórica. Para nós aqui, num canal que é voltado para a formação de consultores empresariais, a parte teórica já é menos significativa. A gente dá uma abordagem aqui de aplicação prática das cinco forças de Porter. Então, como é que você vai analisar as cinco forças de Porter a partir de uma aplicação mais prática? Com uma ferramenta. Nós temos essa ferramenta lá no SCA, que é o nosso curso de formação de consultores, mas você pode também desenvolver essa ferramenta aí para você no Excelzinho, colocando lá pesos e medidas para cada uma dessas forças. Entre elas, o poder de negociação dos fornecedores. O poder de negociação dos consumidores. É importante você analisar também, junto aí com o teu cliente, se o cliente dele tem muito poder de negociação. Isso acontece normalmente quando o cliente, do teu cliente, é muito maior do que ele. E a venda que o teu cliente faz para aquele cliente dele não é tão impactante, não é tão significativa no orçamento, no faturamento daquele consumidor do produto ou serviço que o teu cliente oferece. E isso acontece muito quando os supermercados, por exemplo, são clientes de pequenos produtores de frutas e verduras. O supermercado, ele dita o preço, praticamente. O pequeno produtor de fruta ou de verdura, ele não tem nenhum poder de negociação com o supermercado. Porque o supermercado é muito grande, então, assim, aquela compra é pouco significativa para ele. E as opções de fornecimento de frutas e verduras são muito grandes também. Então, acaba que o consumidor tem um poder de negociação muito forte sobre o fornecedor. E isso você tem que posicionar na cadeia produtiva do teu cliente, onde é que ele está se colocando, em relação aos fornecedores e em relação aos compradores. O que é que torna pouco atrativo ou torna o teu cliente pouco competitivo dentro da cadeia? Se ele é muito menor do que os fornecedores dele e se ele é muito menor do que os consumidores. Porque aí as duas forças pressionam a rentabilidade dele para baixo. Pressionam a lucratividade dele para baixo. Ou seja, se ele não tem poder de negociação com o fornecedor, ele acaba comprando caro. Ou comprando por um preço mais elevado. E se ele não tem poder de negociação com o consumidor dele, com o cliente dele, ele acaba vendendo pelo preço que é ditado muitas vezes por quem está comprando. Ele não pode chegar e exigir o preço. O quem está comprando tem muito mais poder de negociação e acaba exigindo dele um preço mais baixo. Ora, se ele está comprando caro e está vendendo barato, isso tende a pressionar a lucratividade dele. Essa situação é bem comum e é importante você analisar isso daí junto com o teu cliente. Uma outra coisa que também é importante aqui nesse momento é analisar o número de competidores, o número de players que existem aí nesse mercado. E a rivalidade entre eles. Se o produto ou serviço do teu cliente, ele está ali qualificado como commodity, ou mais ou menos parecido como uma commodity, é comum existir nesse segmento guerra de preço. Porque não havendo diferenciais competitivos, diferencial de qualidade, diferencial de posicionamento da marca, um diferencial de atendimento, se não existe um diferencial, provavelmente o teu cliente, aliás, o cliente do teu cliente, vai pressionar por preço. E aí gera-se todo um contexto de guerra de preços, que é o pior cenário para o competidor, para o player daquele segmento. É ter muitos rivais e rivais com preços muito competitivos, disputando o mercado, disputando ali um market share a partir de preços. Esse é o pior cenário que você pode enfrentar aí para um atendimento de consultoria num cliente que está dentro desse contexto aí da guerra de preços. O ideal, como é que se sai de uma situação dessa? Criando-se diferenciais. Aí tem todas as opções de estratégias genéricas, que o próprio Porter também fala, mas isso não é objeto desse vídeo. Nós vamos falar depois sobre como criar diferenciais competitivos para sair da guerra de preços. Mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Um outro elemento importante também é a quantidade de produtos substitutos. Não necessariamente da mesma cadeia produtiva, mas um produto diferente de um outro segmento que impacta também ali a competitividade, o desempenho do segmento que você está atuando. Eu tenho uma certa experiência com o segmento de imóveis, por isso que eu dou muitos exemplos aí nessa cadeia produtiva de imóveis. Mas olha, um dos principais concorrentes da indústria moveleira foi a indústria de entretenimento e viagens. As agências de viagem se tornaram o principal concorrente da indústria moveleira logo depois da pandemia. Por quê? Porque durante aquele período de lockdown, todo mundo em casa, houve um crescimento da compra de imóveis, porque as pessoas passando mais tempo em casa queriam um certo conforto. Então, a aquisição de sofás, mesas, cadeiras ergonômicas, aquelas poltronas, né? O cara queria assistir um Netflix ali, queria assistir um filmezinho, precisava de uma poltrona melhor, um sofá melhor. Então, houve ali, digamos assim, um aumento do consumo de produtos relacionados ao mobiliário. Passada a pandemia, as pessoas estavam querendo ir pra rua, queriam se confraternizar, queriam se encontrar, rever os parentes. E aí foi quando as agências de viagem criaram pacotes específicos pra esse momento logo depois em que foi reaberto aí o comércio, que foi reaberto aí a possibilidade das viagens e tal. Então, muita gente deixou de comprar móveis pra comprar pacotes de viagem. É um produto substituto, substituiu o... A necessidade era de lazer, de conforto, né? Que móveis atendiam muito bem. Um sofá atendia muito bem a essa necessidade durante o período de lockdown. Passou o período de lockdown, Essa mesma necessidade de conforto, de entretenimento, passou a ser atendido pelas agências de viagem, oferecendo pacotes promocionais aí para destinos turísticos, para alguns destinos, às vezes, nem tão turísticos, mas porque o consumidor de passagens aéreas, o consumidor de serviços, tava querendo visitar um parente, talvez, numa cidade aí do interior, de um outro estado. Isso, então, é o que a gente chama de produto substituto. Não é necessariamente do mesmo segmento, mas atende àquela necessidade com um produto ou um serviço diferente. Embora não seja da mesma categoria, não seja do mesmo segmento, mas atende a uma mesma necessidade. De maneira diferente, mas atende a uma mesma necessidade. Uma outra ferramenta que você pode utilizar pra dar mais densidade ao teu diagnóstico, ao diagnóstico da cadeia produtiva, é a análise dos fatores críticos da concorrência. Análise dos fatores críticos de competitividade. O que são esses fatores críticos? Ora, imagina, por exemplo, um delivery. Você considera que uma pessoa que atua no segmento de delivery, um empresário que tá atuando ali com um restaurante, ou qualquer um desses food services, né? Pode ser uma lanchonete, um restaurante mais fino, menos fino, mas ele atua no segmento de food service e ele tem um delivery. Você concorda que o tempo de espera, o tempo de entrega, é um fator crítico para o sucesso de alguém que atua no segmento de delivery? Ora, o cliente pede por delivery e ele espera sucessivamente, né? Várias vezes, vários pedidos. Esses pedidos chegam com atraso. Uma hora esse cara vai cansar. Então, é um fator crítico. O empresário não pode descuidar desse fator, especificamente desse fator, se ele atua no delivery. O tempo de entrega é crítico para quem atua no delivery. E aí eu te pergunto, no atendimento presencial, no restaurante mesmo, se o cliente espera demais o pedido à la carte, ele faz um pedido lá e ele espera muito. Você considera que isso é um fator crítico? O tempo de espera do cliente na mesa, da hora que ele faz o pedido até a hora que o pedido chega na mesa, você considera que é um fator crítico? Ora, eu considero que esse é um fator crítico para o sucesso de qualquer restaurante. Então, como é que eu analiso a empresa que eu estou atendendo em comparação com os concorrentes dela nesses fatores críticos? Eu vou dar notas. Eu vou atribuir notas ao desempenho do meu cliente e dos seus principais concorrentes para cada um dos fatores que sejam críticos para o sucesso naquele segmento. Então, essa é uma outra ferramenta também muito útil para fazer análise da cadeia produtiva, do nível de rivalidade, do nível de competências do cliente em relação aos seus concorrentes. E claro, se você deseja utilizar essas metodologias de maneira bem estruturada, com ferramentas planilhadas, gerando gráficos ali com identidade visual bem amigável, para o teu cliente ter uma percepção de valor da tua entrega em relação a esse tipo de análise, eu te convido para conhecer o treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do treinamento. Lá tem informações completas sobre tudo que a gente entrega nessa formação de dois anos na consultoria empresarial. Lá a gente entrega todas as nossas metodologias e cada metodologia com uma ferramenta específica para fazer aquela aplicação. A aplicação daquela metodologia mediante ferramentas práticas dentro de um arsenal em que você vai ter ali uma caixa de ferramentas, digamos assim, para atender bem ao teu cliente. Ok? Te convido para se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito e acompanhar a série sobre o diagnóstico empresarial e consumir todos os outros conteúdos que estão por aqui que acredito serão úteis para você que já é consultor empresarial e deseja melhorar aí o teu portfólio adicionar repertório ao teu portfólio ou para você que ainda não é consultor empresarial mas que deseja se tornar eu também acredito que aqui nesse canal você vai encontrar informações muito úteis dicas muito úteis para você desempenhar aí um bom trabalho na carreira como consultor empresarial. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.